Agora um momento importante pessoal, eu quero falar sobre um lançamento para vocês, eu quero falar sobre a nota de 200 reais. Essa novidade vem homenageando o nosso Lobo Guará, também vem para movimentar a economia e é claro, para fazer parte do nosso dia a dia. Como não poderia deixar de ser, ela traz diversos itens de segurança, é muito importante vocês aprenderem a localizar e a identificar cada um deles. Eu vou mostrar para vocês, colocando assim, contra a luz, é possível ver a marca d'água, nesse outro ponto, movimentando assim, vemos o número que muda de cor. Passando o dedo na lateral e aqui nesta outra extremidade, você percebe o alto relevo e aqui neste ponto, colocando a nota na horizontal, na altura dos olhos, dá para ver o número escondido. Viu só? Fique sempre ligado nos itens de segurança. Saiba mais em www.bcb.gov.br barra nota de 200, cédula de 200 reais, um novo valor para os brasileiros.